1º do dia do jubileu cuide Gabriel jubileu na pegada 1º do dia 2º dele na minha mão hoje é 29 de março 2021 bora meu parceiro Gabriel obrigado aí por ter me ensinado esse azulão Romário Valfredo colocou essa peça na minha mão jubileu na pegada papai, é um machado dando uma palhinha aí na cara Tibica, Josfran, Joantes enfim, toda a galera aí jubileu na pegada respeita esse iniciante vai pra todos 29 de março 2021